A Cunha, meu cumpadre Rocine! Pois é, rapaz, nós estamos aqui com o Chefe Assis e vamos fazer uma comida para esse rapaz aqui, né, Assis? Sem dúvida, vamos preparar aí um prato especial para ele. Eu vou dizer uma coisa, uma comida preparada pelo Chefe Assis, meu amigo, que você tem que comer, porque o Fábio é o cara mais fresco que você possa conhecer para comida no mundo, Assis. Para comer as comidas que você faz, a do Chefe Assis, o que colocar aqui na mesa eu como. Vamos ver se eu como, né? Vamos ver, né? Sem dúvida. Chefe Assis, o negócio é o seguinte, o homem está lá esperando para nós fazer uma comida para ele. Só que eu quero fazer a comida assim que ele não come mesmo e você vai fazer uma comida que todos os seus clientes adoram. Tá certo? Chefe Assis, chefe Tonho dos Coros. Vocês acham que eu vou escolher quem? Que tradição Tonho dos Coros tem em culinária? Nenhuma. Chefe Assis, com certeza, eu escolheria o prato dele. Uma delícia que eu jamais provei nessa vida. Ah, sigo tomando meus bons drinks. Salsinha. Se lascou, ele não come isso, não. É verdade. Ele não come isso, não. Cebo de carneiro. Aquele miserável para ele aprender a comer. Tá bom. Olha ali, o do Chefe Assis, quem vai comer sou eu. Mas é um prato bonito, tá lá cheio de camarão ali. A senhora não quer me emprestar, por favor. Tá pegando fogo aqui, pega o extintor aí, mano. Ei, Chefe Assis, fiquei até com medo agora, mano. A senhora não tem uma calcinha da senhora aí. Uma calcinha que a senhora tá aí. Olha só, gente, a calcinha ao vinho. Vou botar o tempero final aqui no meu prato. Calcinha ao vinho para a Fábio Flores. Olha, só o vinho pingando aqui na calcinha. Chefe Assis, os pratos estão prontos e decorados, certo? Certo. Esse aqui foi o que você fez. Foi. Como é o nome desse prato? Esse prato é um camarão champanhe linguine. Camarão champanhe linguine? Aliporó. E esse prato aqui foi o Chefe Tonier de Rosset que fez. Um bando de baracafuzada aqui. Ainda tem uma pimentinha daquela ardida aí? Vamos colocar aqui só para sacanear aquele vagabundo. Acho que eu vou dar moleza a ele, né? Vou botar aqui nesse prato que eu fiz. Uma pimentinha daquelas braba mesmo. Então, Chefe Assis, vamos lá servir o nosso homem que não come. Vamos fechar os pratos. Esse aqui é o meu e esse aqui é o seu. Você leva o meu e eu levo o seu. Tá certo? Vamos ver qual prato ele vai escolher. É claro que ele vai querer o Chefe Assis, né? Se lascou. Amigo Fábio Flores, tem dois pratos para você escolher. Rapaz, tu nunca foi servido assim na tua vida, mano. Com dois pratos desse, cara. Olha, primeiro é o seguinte. Sem ver, mas cega. Tu vai ter que escolher o prato que eu fiz, o Chefe Tonier de Rosset. Ou então o Chefe Assis Teixeira. O que ele fez? Você vai escolher quatro. Assis Teixeira, sem dúvida. Eu sabia. Eu sabia, tá vendo? Trabalhei, me humilhei, fiz a comida do cara. Ele não quer comer minha comida. Já avisei para você não fazer. Tá vendo? Bota o guardanapo dele aqui. O negócio bonitinho assim, o guardanapo. Aí, babadorzinho, babador. É. Não sabe nem botar o guardanapo. Ele nunca veio em um restaurante chique na vida dele. Ele só vai naquele self-service de dez real. Aí, ó. Beleza. Apresenta o prato para ele aí, Chefe Assis. Vai, vai, vamos. Como é que pode? O que é para desse? O que é para ser jucuto para? Mas não quer comer arroz. Como é que pode isso? Essa carne está boa. Está não? Está não? Por quê? Por que foi? Você sabe o que carne é essa? Quer montar o chefe aí? Que o chefe foi quem fez? Deixa eu lhe explicar. Isso aí a gente pega a parte melhor da língua do boi. Ai, meu Cristo. Certo. Agora, isso nós temperamos diferente. Tem umas coisas diferentes aí, realmente. Inclusive, pegamos uma calcinha de uma funcionária. É língua de boi, mano. Língua de boi. Você não come língua de boi, não? Nada que vem da boca do animal. Ah, então peraí. Então tem outra prática. Você não gosta das coisas que vêm da boca do animal. Eu gostaria de apresentar para você ovo frito. Pronto. Ovo frito. Não, por que você não gosta das coisas que vêm da boca do animal? A gente trouxe o ovo, que vem de outro lugar, entendeu? Pode comer. Fica à vontade. Desse lugar aí você compra. Come o ovo agora. Não, vai ter que comer. Você disse que não gostava da boca, mas daqui você... Come aí o ovo. Sério, fala sério. Não, come um pedacinho. Come um pedacinho. Como é que pode um homem desse? Não quer comer nada, mano. Come um pedacinho. O prato do Câmara, o meu, do Assis, o do nosso produtor aqui, o Hugo. Vamos ver se... É o prato do Chef Assis, que se chama... Como, Assis? Isso é um camarão, um alho poró, um bolo de champanhe com linguine. É, você escolheu o dele, se lascou, porque aquele que ele trouxe era o meu, o seu sem-vergonha. O que ele fez foi esse aqui, entendeu? Aquele eu fiz pra te sacanear mesmo. Esse aqui tu não vai comer não, quem vai comer é nós. Não, esse pedacinho nada, se lascou. Fica com essa frescura, né, Assis? Agora, nós que vamos comer. Tchau. Fica aí com fome tomando sua cerveja. Tchau, viu?